Salve salve rapaziadinha, olha aí, estamos aqui nessa noite maravilhosa, eu e esse carinha aqui, vocês lembram dele? E aí turma, suave? Vocês estão lembrando dele galera? Eu sou eu tá? É o Rush Mais eu que eu, só eu mesmo É o Rush Bom rapaziada, estamos aqui com as nossas respectivas veículos veiculares de transporte meio pra sair do lugar e andar Então pra que que serve isso aqui galera? Isso aqui que eu tô fazendo um vídeo é pra mostrar pra vocês que a gente tá vivo, estamos bem de saúde As mobiles também estão bem de saúde, estão rodando aí, estão sendo maravilhosamente... Como que se diz mano? Mano, estão perfeitos com o rolê, na moral Exatamente, mano, simplesmente estão maravilhosamente maravilhosas Ótimos pra rodar, carros passando e a gente aqui deu uma paradinha Achamos esse poste aqui falando pra nós, filma, né Russo? E olha a vista que legal aqui também, olha, que bacaninha Olha que lindo rapaziada Olha a vista é daqui de... Estamos vivendo aqui realmente, né? Olha que ridíscolo Vou mostrar aqui, ó, a gente estava aqui em cima Olha que da hora, mano A gente passou lá, não foi Russo? É bem isso, dá pra vocês ter uma noção aqui do folhezinho, trajeto, um pedacinho do trajeto Sim Olha aí que top, rapaziada Aqui é uma ruazinha de boa, de condomínio e tal, em Caieiras, né? Ali é o centro de Caieiras Lá, ó, é o centro de Franco da Rocha Fala, Ramon, nós estamos longe demais Olha isso, véi Aí se eu falar que Caieiras é do lado É do lado, mas não é do lado, assim, desse lado aqui, ó Lá tá do meu lado, ó Lá é do lado, ó Aqui é Caieiras, e onde nós estamos também Laranjeiras, né? Lá é Franco da Rocha E lá atrás, lá, é Morato Esse bolinho de luz aqui na ponta do meu dedo Lá é Morato, mano Então, resumindo, rapaziada O que nós estamos fazendo mesmo? Rolêzão Estamos dando um passeio de mob, rapaziada Há muito tempo que a gente não fazia Que as correrias do dia tinha Agora eu tô sozinho na oficina, vocês estão ligados Eu tô tá correndo em dobro O Jeff tá num trampo aí que não tem disponibilidade de horário É temporário, mas por enquanto Tô longe da oficina Estamos aproveitando o rolê É isso aí, eu falei pro Russo Aí, tira férias de mim aí Mas continua trabalhando, mano E eu tirei férias do Russo trabalhando também Então, é que nós estamos fazendo assim, rapaziada É uma fase onde nós estamos testando novas ideias Nada de teste seco, isso não é Mas o que a gente tá falando é o seguinte O Russo tá testando a experiência aí de Ficar sozinho numa oficina Depois de muito tempo que você não trabalhava sozinho, né, mano? Ah, isso faz uns anos, hein, mano? Então, eu vou falar pra vocês É trabalhoso? Ah, é da hora É da hora, é trabalhoso, mas é da hora, né, mano? Ganha mais também, né, cachorro louco? Tem esses benefícios também Paga a conta sozinho também E o benefício agora? Não, mas é um bom benefício É, mano, o bagulho é louco Rapaziada, a responsabilidade a gente sempre teve, mano Mas o que a gente tá querendo dizer pra vocês é que, ó Nós não abandonamos vocês não, mano Nós pode ficar meio chateado Meio triste aí Porque vocês não pagam nós com like Nós só like Nós só quer pedir o like Só uma vez A cada vídeo É só um like por vídeo, rapaziada Não dói, não machuca Não faz mal pra ninguém E é só alegria, né, mano? Porque o que acontece, ó No meu canal tem 8 mil inscritos Vai pra 9 Só 300, 400 pessoas são remanescentes Ou seja, sempre tá assistindo Exatamente Poxa, o que que tá acontecendo, galera? Ou seja, não tem nem 300 likes Então isso aí acaba O YouTube entendendo Ó, a galera tá assistindo Mas não tá gostando, hein Então deixa quieto E eu acho que é isso mesmo A galera não tá gostando Mas se você não tiver gostando Deixa aí nos comentários A sugestão Tá ligado? Vou começar a fazer o vídeo de canal assim O canal antes era o dia a dia da oficina Opa Opa Dois tempos Opa É dois tempos? Ó lá Tá vindo É uma bike Mas é dois tempos Ó lá Será que vai dar pra ver, mano? Não dá nada Caramba É uma bike, mano Ó lá a bike let Bike motorizada Não acho que é uma bike não, mano O que tá aparecendo? Tá parecendo uma Mobi Com escape preparado ainda Sem ponteira Escape dimensionado Sem ponteira, né, mano? Que loucura, hein? E nós falando de Mobi aqui, hein? Bom, resumindo, rapaziada Vamos encerrar esse vídeo aqui Pra não ficar muito chato Como tá sendo todos os últimos vídeos Quem é remanescente aí Que nem o YouTube fala aqui É quem remanescente É quem tá sempre assistindo Tá vendo que tá chato Tá chato mesmo Eu sei que tá Porque não tem conteúdo Por que que vocês não filmam vocês Andando de Mobi? Pelo simples fato, né, mano? De não ter câmera Pra isso, né? Não dá pra andar com o celularzão na boca Pendurado Amarrado no capacete Amarrado no peito, né, mano? Do jeito que eu ando também Não tem como não Então, a gente vai acabar perdendo mais celulares, né? É, já foi alguns já Eu perdemos vários e não dá mais Ele também Já perdi Mano, você não sabe o que eu fiz Ontem, mano Eu vou contar uma coisa pra vocês Quase que do lá se vai pra tudo Canal, tudo, contas e tudo Mano, eu simplesmente coloquei o celular em cima do teto Eu coloquei o celular em cima do teto da Montana E saí dirigindo E eu moro em Franca da Rocha Nós estamos na metade do caminho até Perus Quando eu cheguei em Perus eu lembrei Cadê meu celular? Não adianta que não ia estar na Pernambucanas, mano E eu só pensei Ferrou Resolvi olhar na caçamba, mano Deus é maravilhoso, cara Eu queria agradecer a Deus aqui pessoalmente Não, pera Pessoalmente? Não, eu agradeço aqui pessoalmente Por ter achado o celular Mas não pessoalmente de Ah, morreu pra agradecer Não, calma Não precisamos Não sejamos precipitados Vamos agradecer a Deus, rapaziada Pelas pequenas coisas que nós Que precisa? Não tem problema Ó, precisa só o seguinte Agradeça pelas pequenas e pelas grandes coisas Porque Exatamente Questão de agradecer sim Mas a questão de pessoalmente Tem várias interpretações